Olá pessoal, esse vídeo é um vídeo mais informativo para vocês que o seguinte, o horário da praia que está liberado pelo menos até amanhã é das 5 da manhã às 9, tá? Para atividades individuais e depois das 16 às 20 horas está liberada a praia, tá? Você pode usar para fazer as atividades, caminhada, corrida. Agora você perceba que está vazio, aqui estou na Oceã, está bem vazio agora, tá? Já são 9 e meia. E por que está vazio? Já se deu 9 e meia, se você olhar, está longe aqui, vocês vão perceber aí, ó. Quanta gente lá ainda, ó. Tá vendo? Bastante gente caminhando ainda. Só que você não vê logo atrás deles, tem uma viatura, ó. Então a viatura passa para tirar as pessoas da praia, porque o horário já deu. Então, está limpinho, não tem ninguém aqui, tem um desinformado aqui e uma viatura lá, ó. A pessoa está desistindo ou não vai, tá vendo? Se alguém entrar, a viatura vem e volta para tirar. Então essa informação é muito importante para vocês. Até amanhã, o decreto diz que é até amanhã. Não sai um novo decreto até este momento. Assim que sair eu vou avisar se vai ter um novo horário ou novas liberações. Tá? Mas é muitíssimo importante se saber disso, tá? Fica a dica. Avisa todo mundo aí. Que o horário da praia, o calçadão ficou liberado, tá? Agora, a avenida, a praia em si não pode. Nove e meia, nove horas, eles começam a passar para tirar o pessoal. Tá ok? Faça essa informação, por favor. Compartilhe o máximo de pessoas possível. Tá? Porque tem um... Um decreto, né, gente? Independente se você concorda ou não, se nove e meia vai ter vírus ou não. Ah, é só até nove horas que não tem vírus. Não é isso. É o decreto para poder regulamentar, para não ficar muita gente indo e vindo, né? Independente das condições que você acha aí de aglomeração, se tá certo ou tá errado. O importante é o seguinte. Se tem regra, é para cumprir. Então, peço, por favor, compartilhe esse vídeo, que eu recebo muitas mensagens perguntando se a praia está liberada. Não. Não é que tá liberada nos horários para algumas atividades. E atividade física individual. Agora, o acesso, o guarda-sol, se não tá liberado isso, pelo menos até amanhã, que é dia 18. Estamos esperando um novo decreto. Assim que tiver, eu volto e gravo para vocês outro vídeo informativo. Tá ok? Aqui é a praia do Oceã. Tá aí o Oceã Praia Clube. Logo ali, mais uns 200 metros, tá a estátua do Netuno. Certo? Pra lá, mais umas quatro quadras já é a Vila Mirim, que é onde tem a vida dos sindicatos. Por favor, compartilhe esse vídeo. É muitíssimo importante. Obrigado, valeu.